E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Leris e o vídeo de hoje é muito, muito especial. E por que que eu tô falando que esse vídeo aqui vai ser muito especial? Porque exatamente hoje, hoje é dia... Hoje é dia 23 de junho, sábado. E exatamente hoje é um dia que eu vou mudar muitas coisas na minha vida, mas eu vou explicar tudo pra vocês daqui a pouco. Então já chega no like, se não é inscrito no canal já se inscreve aqui, solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu não quero mais ser um frego, nunca mais eu vou parar de malhar. Acredito que muitos de vocês vão lembrar disso, mas pra quem não lembra, eu competi esse ano na categoria Mens Fisic. Vou até deixar uns trechos aí passando pra vocês a competição. E essa competição fez eu ganhar esse troféu aqui, top 3, fiquei em terceiro lugar. E também ganhei medalha de quarto lugar numa outra categoria que eu competi. Então eu fiquei em terceiro e quarto lugar na categoria Mens Fisic, e aqui eu fiquei em terceiro. Eu competi com 15 pessoas, e aqui eu fiquei em quarto e eu competi com 20 pessoas. 19 ou 20 pessoas, não lembra agora. Então o que eu vou mudar na minha vida a partir de hoje, dia 23 de junho, é que eu decidi que eu vou competir de novo. Não vou competir esse ano, vou competir no ano que vem ainda. Eu já sei na verdade a competição que vai ser, a data que vai ser, mas eu vou deixar pra falar isso pra vocês depois. E hoje eu tô começando uma fase de off-season. Se você não sabe o que é o off-season, é o período em que aquela pessoa tá querendo ganhar massa muscular. Quando você tá fazendo esse período de ganhar massa muscular, você consequentemente vai comer muito mais calorias. Porque eu preciso ter um superávit calórico, ou seja, consumir mais calorias que eu gasto no meu dia. Se vocês quiserem mais vídeos depois, eu dou detalhes da dieta, do treino, etc. Mas o importante de vocês saberem agora é que eu comecei esse período de off e eu tô querendo bater em 120 quilos. Imagine eu com 120 quilos, velho. Isso é o que eu queria, mas eu falei pro Jason, ele falou, mano, até vai bater, mas 120 quilos você vai ficar com muita retenção. Lembrando que eu tenho mais de um ano pra ganhar esse peso, tá? Atualmente eu tô, vou até olhar quanto que eu tô atualmente. Você é retardado por acaso? Nossa, caí, velho. Lembrando que eu tô de roupa e tenho peso da câmera, tá? Tô começando esse off aí com 90 quilos. Então se a gente for tirar o peso da câmera e da roupa que eu tô usando, vai dar 89 quilos aí, mais ou menos, que eu tô começando esse off. O Jason, que é meu treinador, falou que seria possível atingir esse peso, mas ia ficar, tipo assim, muito retida, etc. Então ele falou, não, vamos tentar ter ganho seco. Vamos tentar ganhar o máximo de massa muscular e o mínimo de gordura possível. Falei, beleza. Então assim, sendo realista, eu acredito que eu devo bater uns 105 quilos com uma qualidade muscular boa até o ano que vem. Olha quem que me chamou pra fazer um aeróbio agora. Dona Quadros da Bar. Tudo bem? Tudo bem. O que você vai fazer aeróbio logo agora, domingo de manhã? Porque a gente não pode parar, né? Só isso? Não. Ontem a mulher falou que eu tava grávida na rua. Sério? Grávida, olha que nossa, tá gordaça, nossa. Ela falou assim... Que mulher? É uma mulher na rua, tá? Eu tava pensando na rua, aí ela falou assim... Ah, amor, você tá grávida, né? Aí eu fiquei assim... Não. O que ela falou? Aí ela, não, é por causa do vestidinho. Mas eu de mulher fiquei muito assim... Eu tô gorda, aí eu falei com muita, muita... A gente já tem que fazer aeróbio. Eu falei, velho, essa mulher é louca, pelo amor de Deus. Porque todo mundo comenta aqui, ó, com os inscritos aqui. Eles falam o seguinte, falam... Nó, Léris, pelo amor de Deus, fazendo a menina fazer cardio, vai sumir, tá um palito. Olha, tá grávida? Tá doido? Me ajuda aí, né? Mas então, galera, domingo de manhã, tamo aqui fazendo um aeróbio em jejum e... Tá, pode continuar. É, me fazia esporto. E aí, só me perguntar, pô, Vitor, mas você acabou de falar que tá no off e a primeira coisa que você faz no vídeo é um cardio? Sim, sabe por quê, cara? O cardio tem diversos benefícios aí pra sua saúde. Eu posso citar, tipo assim, posso ficar o vídeo todo citando aqui alguns benefícios do cardio. Mas entre eles, você encontra aí a melhora do seu sistema cardiovascular, melhora no seu sistema respiratório, melhora no seu sistema imunológico, reduz o hormônio do estresse, aumenta o hormônio relacionado ao prazer, ao prazer e bem-estar. Diminui a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca quando você tá em repouso. Vai contando. Quantos que eu já falei? Ih, perdi, já. Ajuda a acelerar seu metabolismo, ajuda seu corpo a trabalhar melhor com oxigênio. Sim, sim, oxigênio é isso. Respiração, melhora. Eu vou fazer pelo menos 15 minutos antes do meu treino, que aí eu faço um treino mais disposto também. É, na verdade, isso aí que ela falou é o seguinte. Tem muita gente que faz o aeróbio antes do treino. Você faz antes do treino, né? E assim, não é algo errado, mas antes do treino tem uma função e depois do treino tem outra. Antes do treino, você falou que é pra quê? Aí eu fico mais disposta, que aí, tipo, eu só me fico, fosse meio aquecimento, assim, sabe? É exatamente isso que ela falou. Quando você faz o aeróbio antes do seu treino, ou seja, sei lá, 10 minutos antes, 5 minutos antes do seu treino, você tá fazendo isso pra dar uma aquecida no seu corpo. Eu, particularmente eu, Victor Lelis, tá? Eu prefiro fazer o aquecimento no próprio exercício. Então, por exemplo, se eu vou fazer um treino de perna, eu pego o agachamento, coloco, tipo, menos peso, no meu caso, coloco, tipo, 10, 15 quilos, e faço muita repetição. Isso também vai causar o mesmo impacto aí de aquecimento. Mas é válido também você fazer o aeróbio. Eu não faço porque eu fico muito desgastado fazendo aeróbio antes, a não ser que seja uma caminhada. Você faz rápido ou devagar? É, o treino que eu tô fazendo agora, eu faço um minuto correndo, um minuto caminhando, um minuto correndo. Isso antes do treino. Isso antes do treino. Então, se eu fizer isso que ela tá fazendo, eu vou ficar muito desgastado, não vou conseguir treinar direito. Mas como ela tá começando agora, tem pouquíssimo tempo de treino, deve dar 6 meses agora de treino, mais ou menos, é válido, mas eu, particularmente, não uso nos meus treinos. E quando você faz o aeróbio depois do seu treino, você tá querendo que é acelerar o seu metabolismo. Ou seja, você já tá com o estoque de glicogênio bem baixo ali, porque você realizou o seu treino, mas ainda tem uma fonte de energia, sim, no seu corpo rodando. Então, você faz mais no sentido de aceleração do seu metabolismo. E quando a gente tá fazendo aqui em jejum, é mais focado na perda de gordura em si, por isso que ele é um aeróbio de baixa intensidade, tá? E aí, tá gostando do aeróbio? Já tô cansando, já. Já? Já. Tá fraco. Então, vambora. Galera, eu já cheguei em casa e antes que eu me esqueça de falar, se você tá assistindo esse vídeo aqui no domingo, antes de meia-noite, tem um recado muito, muito importante. Qualquer roupa da Mitch, só esse domingo que você tá assistindo até a meia-noite, tá tendo frete grátis se você comprar acima de R$150,00. Se não comprou R$150,00, já ganha frete grátis. Por exemplo, ó, isso aqui que eu tô usando é da Mitch, olha. De coleção nova, ó. Bem-sizique. Short também, bermuda, tudo tá em promoção da Mitch. Então você vai lá no site, ó. Não fique um marombeiro feio, fique um marombeiro estiloso. Papai Noel chegou mais cedo este ano. Beleza, recado dado, mas vamos lá. Em relação à dieta que eu vou fazer, igual eu disse pra vocês no começo do vídeo, se vocês quiserem um vídeo específico, me avisa aqui nos comentários. Mas atualmente minha dieta não tem muito segredo, não. Releva que tá bem suja. Olha aqui. Patinho. Tô usando como minha principal fonte de proteína na minha dieta. E arroz. Tô usando como minha principal fonte de carboidrato na dieta. Claro que eu também durante o meu dia como fruta, como salada, como aveia. Geladeira de solteira, sim. Mas nessa fase que eu tô de off, eu gosto sim de variar bastante o que eu tô comendo. Se eu tô comendo determinado vegetal, se eu tô comendo determinado tipo de proteína, dá pra eu fazer essa troca várias vezes, sabe? Porque eu não tenho muita restrição calórica. Muito pelo contrário. Eu tenho que comer pra caramba, velho. Então, tipo, cada refeição minha de arroz e patinho, vamos supor, eu tenho que comer de 200 a 250 gramas de patinho, e tenho que comer cerca de 350 a 400 gramas de arroz. É muita, muita coisa. Então, dieta no off-season, você tem que comer. Se não comer, não vai crescer. Vamos ver se eu consigo bater os 120 quilos aí. O cara vai pros Estados Unidos e compra o quê? Olha aqui. Tô comprando bonequinho, velho. Bonequinho do Homem-Aranha, que na verdade, ó, parece um estátua, mas... Só um cofrinho. Olha aqui, comprei coisa pra caramba. Já mostrei pra vocês do Thor. Esse aqui eu não mostrei pra vocês ainda. Top 3. Mas assim, essa minha viagem que eu fiz pros Estados Unidos, realmente foi muito boa, muito válida pra mim, porque eu comprei essa câmera, que aqui no Brasil ela deve valer mais ou menos em uns 6, 7 mil reais. Só que lá eu comprei por 700 dólares, mano. Olha, olha a diferença aí de preço. Eu adiciono um zero a mais aqui no Brasil. Também comprei um notebook lá, que eu não tinha notebook, nunca tive. E isso realmente me atrapalhava nas viagens. O Gorgonoid aí vai lembrar. Gorgonoid, eu só editava no seu notebook, velho. Obrigado, mano. Então eu comprei esse notebook aqui. Também vai me ajudar bastante quando eu estiver viajando pra postar os vídeos pra vocês. Então não esquece, cara, você tá apoiando esse upgrade aqui no canal, esse foco que eu tô dando aqui na postagem dos vídeos. Deixa o like, beleza? Oi. Tá aí, né? Tá aí agora? Tá. Vou precisar dela de volta. Não. Por quê? Não, de volta. Não, né? Eu tenho que medir meus músculos. É, mas pra você. Cheguei então, cheguei. Eu não sei porquê, mas o pessoal da Maromba tem muito disso. Ah, quanto você tem de braço, quanto você tem de perna, quanto você tem de panturrilhos, você tem que medir tudo pra mim. Sabe fazer isso? É, porque eu sou possível. Mas tem o lugar certo pra colocar, você sabe, né? Acho que sim. Vamos medir o braço primeiro. Deve estar muito pequeno, velho. Eu voltei, eu fui... É, bem no meio, é. Eu fui pros Estados Unidos, eu perdi massa e ganhei gordura. Olha que vida ruim. 42. 42. Vamos ver panturrilha e botura. Aí, botura, se você tá assistindo esse vídeo, vamos ver o tamanho da panturrilha do negão, que eu não treino há dois anos. 42 e 43. Quanto? 43. 43. Botura postou lá o negócio, ah, só conversa que tem mais de 44 de panturrilha. Ele não tem isso, tá? Não tem. Você quer medir a sua? O que você tá fazendo? Tô medindo, ei. Tô entendendo. O que eu faço pra você? 36. 36? Tá maior que a do Botura, velho. No... Que isso, Botura? Que vergonha, mano. A Bárbara tá com a panturrilha maior que a sua, mano. Como você se sente tendo a panturrilha maior que a do Caio Botura? Boy, builder. Mano, depois eu faço um vídeo completo aí, mostrando as medidas, quanto eu tô de BF, etc. Mas foi isso. Se assistiu esse vídeo até aqui, não esquece, vai deixando seu like aí embaixo. Se inscreve aqui no canal, se você não tá inscrito ainda. Não esquece que todas as promoções, todos os descontos aí, na minha loja de baratos suplementos, na Growth, na Farmaform, e a Farmácia de Manipulação me apoia também, na Meet, que é a loja de roupas. Tá tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Então foi isso, galera. Deixa o like, valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchê! Até o próximo vídeo! Então foi isso, galera. Então tchê! Até o próximo vídeo! Meu Deus! É assim? Não. Tem um cara que tá todo dia lá na academia e tá pegando menos peso que a minha tiavó. Chega todo agoniado pra ficar inchado porque vai sair no feriado pra dançar forró. Ele diz que a marombada chega junto, chama de presunto, se pode furtar graveto sem dó. Está zoando? Todo mundo ainda quer reclamar. Para de pegar no meu pé, papacá. Então veio uma menina, se apaixonou, adicionou, ela recusou, ele cutucou, ela falou, sai daqui, olha meu estilo. Deixa que vacilo, dando mole pro chasse de grilo. Decidiu que ia ter o maior braço do Brasil, todo mundo riu, uma...